Vigão, se você quer ser, mas nem o filme da Barbie tem tranquilidade, o problema não é da Barbie. A pessoa sai de casa pra ver o filme da boneca mais amada e querida do Brasil e do mundo, né? Eu prefiri a Suzy, mas Suzy. A Suzy era legal também. Mas aí foram ver o filme da Barbie, tá todo mundo indo ver, a gente ainda não foi, mas iremos. Meu chefe hoje... Ah, não, achei que a calça era rosa, é vermelha. Vermelha, amanhã eu venho de rosa. Chefe, o que que acontece? Estamos lá numa das sessões milionárias do filme, no cinema aqui no Brasil, né? Que pertinho, São Paulo. Teve uma treta. Bom, pra variar, né? Porque hoje em dia treta tem em todo lugar. É, não foi entre o Ken, nem entre a Barbie, eles estão bem. Acho que eles ficaram paralisados na tela, olhando e pensando na plateia, que absurdo é esse? Saíram ali, teve tapa, tinha uma criança, situação complicada. Quer ver? Dá uma olhadinha, você vai entender a história, ó, quer ver? Olha aí, por favor. As duas ali, bonitinhas, ó. Olha lá, já tá subindo, Barbie, Barbie. Jesus, foi pra encadaria. Deu na cara a outra. Foi pra encadaria. Meu Deus do céu. Olha isso. Eu tô chocada. Você tá chocada, moça? E hoje a gente tá aqui assistindo também, junto? O que que aconteceu? A outra, a moça deu um tapão na cara da outra, mas por quê? O que que acontece? Esta moça que deu o tapão era a moça que estava acompanhada da neta. Neta esta que tem menos de 12 anos, a indicação do filme é 12 anos. Então era uma criança um pouquinho mais nova. Ao longo do filme, a criança entrou no YouTube e ficou assistindo vídeos, diversos vídeos. E a moça já tinha pedido, ah, silêncio, porque eu tô assistindo o filme. Tava incomodando a sala de cinema de verdade, você tem que estar assistindo o filme. Primeiro, a garotinha devia ter posto um fone de ouvido. E não deveria ter ido pela idade. Se tivesse sido educado pra viver em sociedade, ela devia estar com fone de ouvido. E a moça se desgastou, ela falou, gente, por favor. A moça queria ver a música principal. Na hora que começou a música principal, a menina aumentou o YouTube. Isso aí foi no fim do filme? Fim do filme, estava subindo crédito. Por que que acontece? Elas ficaram ali naquela picuinha, as duas, né? Tanto a avó quanto essa moça que apanhou. Desde o início do filme? Até o final? Aí no final, na hora de sair, a avó ficou brava, deu na cara dela. Mas ela, moça... Eu achei que a menina estivesse vendo o YouTube antes do filme começar. Durante o filme inteiro. Ai, gente. Até na cena principal. Você sabe que a mulher até ligou pra polícia. Falou, olha, tá tendo um probleminha aqui no cinema. Inclusive, tem uma criança num filme que só pode pra 12 anos de idade. Não, é indicação. Indicação, não podia. Se vai com um adulto... Não, mas se vai que foi com a avó e a menina tem 11, 10, 9... Não poderia. Mas não poderia usar o YouTube ou o celular, porque no cinema ninguém pode. Marcar entre nós. Educação. Não tem gente que você tá conversando e a pessoa tá assistindo o vídeo? Não. Difícil. Não, e a galera perdeu a mão em tudo. Tá perdendo a mão em tudo, as pessoas. E as pessoas estão, olha só, gente. Levar a criança pro cinema, beleza, é legal, é bacana. É... Tem que ter educação, né? Tem que ter educação, pô. Ela vai lá, já liga lá a tela no YouTube. Já dá aquele clarão. Que já dá, porque o cinema tá todo escuro. Já dá aquele clarão, já atrapalha as pessoas que estão em volta. Ainda com o volume alto, aí não dá. Não, mas nem alto e nem baixo, porque é outro som, diferente do cinema. Agora, eu olhei ali no meio, não sei se era o Ken ou o Dr. Ciro no meio da confusão pra parte da briga. Não, o Dr. Ciro não tava lá, não. Era o Dr. Ciro ali mesmo. Tá o Dr. Ciro não. Não, não é o Ciro não. Não, não é o Ciro não. Não é, não. O cara é que é tudo igual. Mas ele ainda tem cabelos nas laterais.